Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo graças ao meu bom Deus e no vídeo de hoje eu trouxe, gente, umas comprinhas que não deram certo umas pessoas me pediram pra comprar calçados e tal, eu tô comprando e aí, gente, quem tá aqui já há um tempo sabe que eu não tô muito acostumada a tênis eu passei a usar tênis de dois meses mais ou menos pra cá e aí eu falei, é, vou comprar outros tênis pra dar uma olhada e eu tava querendo muito um tênis verde e preto nessa eu saí me empolgando e comprando outros tênis gente, vamos lá, vocês sabem que eu abro tudo previamente, assim que chega e menino, dessa é a opção total, vou mostrar aqui pra vocês e nesse meio também tem uma bolsa vamos ver o vídeo, gente, vamos ver o vídeo porque, enfim pra você que tá chegando agora, meu, muito obrigada por você estar aqui se você puder, se inscreva nesse canal, faça parte dessa família, gente porque eu sempre trago conteúdos aqui da Shopee é o nosso carro-chefe, temos outras coisas também, chiim, etc mas Shopee a gente tem aqui toda semana praticamente então vamos lá pro vídeo porque, meu Deus do céu, vamos lá meu cenário tá aqui escondido, eu coloquei esse fundo preto porque eu vou aproveitar pra poder fazer outras coisas aqui com esse fundo preto então, depois vamos voltar ao cenário quero até mudar o cenário mas vamos lá, meu povo o primeiro que eu vou mostrar pra vocês está bem aqui gente, eu não entendo nada de tênis, nada de marca de tênis eu não entendo nada, vocês sabem eu amo salto, amo mule e como eu falei pra vocês, estão me aventurando e aí eu comprei, gente, esse tênis pela cor, né, que eu queria muito eu amo botinha, amo bota e eu vi esse tênis e fiquei apaixonada depois que eu descobri que esse tênis era uma réplica, não é mesmo? então eu achei muito interessante trazer aqui, gente, é uma réplica da Nike eu acho que é Jordan porque depois que eu comprei, eu fui olhar, né fui ler as coisas ah, vou deixar claro aqui, gente não tô mandando ninguém comprar esses tênis nem réplica até porque eu nem vou ficar com esses tênis, tá, gente? já pedi o reembolso enfim, vamos lá vamos lá que vocês vão ver aí chegou esse daqui que é o modelo, né, gente, da Nike como eu já falei pra vocês e ele tem esse, essa etiquetazinha, ó dizendo que é o Jordan, né e, gente, eu vou falar pra vocês na foto tinha muito melhores e eu comprei pra poder usar pra poder fazer exercício em casa você sabe que eu amo fazer jump só que assim, gente eu pedi reembolso e vou devolver, né, tem que levar pra poder tem que levar nos correios pra poder pedir o reembolso porque a qualidade dele não tá boa não adianta você comprar uma coisa com a qualidade ruim mesmo que seja pra você usar em casa pra você fazer jump ir pra academia enfim e assim, pelas fotos lá do vendedor ele mandou um com a qualidade em perigo tanto assim que ele me pediu desculpa eu cheguei pra ele pra falar pô, vendedor você me mandou um tênis pior do que os que você mandou pra outros clientes enfim gente ó, mandou com isso aqui já desgastado com a lingueta descosturada então assim mesmo que seja pra fazer exercício ou qualquer coisa do tipo gente vai tá na cara que o tênis não vai durar, entendeu? então tem uns acabamentos também um pouco ruins e tal mas ó as costuras tá vendo? então assim, ó eu não recomendo desse vendedor olha olha não tem um acabamento bonito sendo que ele vendeu pra outras pessoas com acabamento bonito então a revolta veio aí eu cliquei lá gente já vou levar na verdade meu marido vai levar lá nos correios pra mim e olha gente olha isso aqui tá com a costura ruim então cheio de linha enfim então assim foi barato olha o preço passando aí na tela eu vou falar pra vocês se você acha que vale a pena mas assim eu achei o acabamento ruim então não vai durar eu posso pegar esse dinheiro e comprar um com uma qualidade melhor que vai durar mais entendeu gente? porque eu não sou rica meu dinheiro não é capim então a gente procura o melhor porque a propaganda foi enganosa né? pelo menos pra mim pra os outros clientes eu vi que deu tudo certo mas pra mim eu acho que deve ter acabado o lote bom ele foi e pegou um lote ruim e me mandou mas aqui gente pelo preço é legalzinho mas assim eu não vai durar gente não vai durar então prefiro pegar devolver e pegar esse dinheiro e comprar o melhor vamos para o próximo aí nessa onda né meu povo eu fui lá e comprei o que? vou comprar o All Star gente eu usei o All Star no fim da escola então eu falei vou comprar o All Star pra ver se é bom vamos aproveitar e mostrar a galera gente meu pai do céu amado eterno Jesus eu comprei logo dois então tô aqui pra mostrar pra vocês aí o vendedor me mandou no saco não me mandou na caixa e vou mostrar pra vocês gente como que veio só pra vocês sentirem na pele essa emoção o tênis veio super amassado é outro vendedor gente que também vendeu tênis bom de qualidade tal sabe mas o meu ele decidiu mandar torto o tênis gente tá torto não dá pra usar e assim eu acho que ele tá muito off white não tá branca porque aí não dá nem pra ver direito mas ele também veio manchado ah foi esse aqui não dá pra ver direito tá meio vermelhinho aqui e enfim todo torto gente não tem como usar um tênis todo ó vocês tão vendo essa parte aqui vai entortar meu pé gente eu não sou chata pra primeiro né se eu fosse chata eu não comprava esse tênis pra mostrar pra vocês mas assim pra mim não vale a pena aquele pé tá completamente torto esse aqui esse aqui também não dá pra usar entendeu pode ser até que prejudique então eu prefiro devolver e veio um pouco manchado acho que a luz aqui ó veio manchado enfim então assim eu comparei esse tênis que ele me mandou é outro vídeo do java eu vou deixar o link aí pra vocês deram uma olhada lá e vocês vão ver que tem gente que amou o tênis amou tá usando enfim falou muito bem só que eu não tive sorte né meu povo assim geralmente as coisas que eu compro na chope eu acho que dá certo pra mim entendeu mas veio acalhar que esses tênis todos aqui não não vieram legais não eu fui acometida por uma maré de azar de uma vez só aí meu povo esse daqui ó é o preto eu vou mostrar pra vocês também eu achei que o preto tá melhor do que o up white porque nem branco é né tá melhor mas também veio manchado entendeu e um pouco torto também tá ruim então assim eu não gente sério eu não aconselho tá o acabamento também não tá muito legal olha isso aqui teve de pessoas que tava muito bom e ó mostrar o acabamento aqui enfim né meu povo e veio manchado deixa eu ver se vocês conseguem ver peraí deixa eu mostrar a luz não tá deixando ver aqui e também tá torto ó tá vendo então assim meu povo não sei até que pontos vale a pena entendeu possa ser que tenha uns que são bons mas ó o acabamento não tá legal então é aquela coisa que você vê que não vai ficar legal não vai durar entendeu então olha o valor que eu paguei com esse valor dá pra comprar um tênis melhor né não precisa ser ao estar nada não precisa nem ter marca né gente só sendo uma qualidade melhor já a gente já fica feliz vamos para o pró como eu falei quando eu comprei esse daqui gente na verdade eu queria um preto e verde e achar um um tênis preto e verde é muito difícil e eu tô assim amando verde eu tô apaixonada por verde e aí gente eu fiquei na dúvida entre esse e o verde só pela cor e pelo modelo tá gente marca por favor faça tênis diferente com tênis botinha com cores diferentes pelo amor de Deus porque gente não assim eu não sou fã de usar réplica mas vocês conhecem algum tênis que seja bem legal assim ó não tem marca por favor façam inspirações não é pra fazer cópia não inspiração e esse veio até na caixa da Nike ó meu povo então eu fiquei na dúvida entre o verde e o preto aí eu ganhei esse aqui de presente do meu marido e é de vendedor diferente porém meu povo esse aqui tá melhor meu povo esse daqui tá bem melhor do que o preto e branco eu achei então esse aqui dá pra usar até dá pra montar uns looks legais ó a diferença tá bem melhor claro que não tá perfeito né mas ele tá bem melhor do que esse gente sério esse aqui preto e branco gente eu não aconselho não aqui ó dá pra você fazer exercício pra academia apesar de que ele vem um pouco amassado mesmo na caixa porém dá pra relevar o amassado aquele dali tá torto os austais estão tortos isso aqui colocando um papelzinho né dá pra dá pra usar tá mas assim gente eu amei tanto que eu tô querendo comprar um original eu nem sabia que esse tênis existia na vida mas quando eu vi essa cor com verde com preto eu falei meu deus vou usar com meu blazer verde gente eu tô amando verde sério ai meu deus tô apaixonada por esse verde aqui que tão dizendo que é uma das cores né de 2022 eu não ligo pra moda não mas eu tô amando tô apaixonada aí eu amei gente sério pela cor não queria que tivesse nada não queria que tivesse nada disso apesar de quando quando eu comprei esses eu nem sabia que eu não conheço aí meu povo quando eu fiz essa compra e fui dar uma olhada a galera falando que era a indicação eu ai meu deus enfim já vai chegar mesmo fui e comprei uma bolsa da chanel pra gente fazer um vídeo com coisas de marca e mais uma decepção que eu já esperava se bem que o vendedor meu povo vê nessa caixa aqui o vendedor dessa 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 bolsa ele entrega algumas muito boas com acabamento perfeito e outras péssimas e eu falei com ele vendedor dá pra mandar uma legal pra mim não sei o que pra mostrar no meu canal quem disse que ele ouviu minha amiga não e ai depois que eu falei com ele você mandou uma bolsa muito ruim não vai durar e ai ele falou me devolva depois você compra de novo mandou uma boa depois que eu já tinha enfim eu tinha pedido a ele de ele mandar e eu queria trocar o fecho e assim gente o que me impulsionou a comprar essa bolsa foi uma moça que uma vez veio aqui no meu vídeo de bolsas da Shopee e ela disse que eu tinha comprado uma réplica da Chanel e não tinha gente porque ele tinha um tipo um C mas não era então eu acabei vou comprar uma réplica da Chanel pra mostrar como é uma réplica então aqui está uma réplica da Chanel bem ruim e vem escrito Chanel e o C certo o que eu comprei gente não tinha Chanel não era nem um C parecia um C mas era um negócio estranho que na cara dava pra ver que era só uma inspiração e não era uma réplica ela ficou falando comigo aqui nos comentários eu fiquei rindo porque foi engraçado ela dizendo batendo o pé firme dizendo que eu comprei uma réplica eu sabia que não era réplica uma réplica é isso gente que vem com realmente a logo da marca o nome da marca e gente é horrível olha isso aqui gente está toda torta mal feita não recomendo eu comprei eu queria trocar esse feixe porque eu não sou muito fã realmente de réplicas mas eu queria mostrar pra vocês e pra mostrar pra ela ver que realmente isso aqui é uma réplica tá vendo e o acabamento dela por dentro olha não é igual as que ele estava vendendo aqui tinha outro forno nas outras enfim eu fui premiada todos os vendedores são vendedoras diferentes resolveram me enviar produtos bem ruins né gente a nossa a alça não está legal de jeito nenhum está bem mal feita e é isso meu povo eu ficaria com a bolsa ficaria se ela tivesse com um acabamento bom mesmo que tivesse defeitos por dentro mas gente a bolsa não vai durar tá vendo mesmo que eu troque isso eu teria que reforçar essa costura ela tá amassada aqui não é que ela tá amassada de amassada é por causa do tipo da costura deu uma franzidinha aqui ó quando foram costurar e ela não olha isso não vai durar nada entendeu então gente tá aqui né as minhas compras a única coisa que como eu ganhei também eu vou ficar dá pra passar um pouquinho pela cor né pela marca não tô nem aí pra marca mas gente eu vou dizer que foi tipo assim não você acha que valeu a pena comenta aqui embaixo vocês acham que valeu a pena essas compras aqui gente não valeu então assim ó tô indo embalar tudo que eu pedi reembolso e vou mandar pro correio de volta pra os vendedores então é isso gente eu não sei até que ponto é legal comprar inspirações enfim eu ouvi dizer que os vendedores da China fazem inspirações melhores se vocês quiserem ver aqui pessoalmente no meu canal me diga aí se vocês querem ver inspirações da China pra vocês saberem se realmente vale a pena eu posso trazer aqui pra vocês e também se não for bom vou devolver mas pra gente dar uma olhada né pra ver se é de qualidade porque assim ó aqui é sintético tá gente e os da China me falaram que era cor e tudo mais o que é que vocês acham me fala aqui pra gente dar uma olhada e de repente comparar eu pego as imagens desse vídeo aqui pra gente comparar com o da China me conta aqui o que é que vocês querem se vocês quiserem a gente faz isso também tá bom? então é isso meu povo um beijo pra você Deus abençoe sua vida sua casa sua família seu trabalho seus estudos tudo que você for fazer muito obrigada por estar comigo até agora e gente tô triste mas vamos lá beijo até o próximo vídeo tchau